Dale meus brothers, vamos que vamos pra mais uma, sempre direto e reto e hoje eu vou dar pra vocês 5 motivos pra você não comprar 600 e 700, é comprar e se arrepender, então vamos direto pro vídeo lembrando que o motivo desse vídeo não é fazer você ficar desestimulado em trocar de câmera ou tampouco não investir no teu sonho, mas o objetivo desse vídeo é fazer você refletir um pouquinho o quanto vale a pena você investir um pouco a mais, o quanto vale a pena você trocar de equipamento e se isso de fato vai trazer pra você um benefício financeiro, levando em consideração que a gente usa as camerazinhas aqui pra viver, pra trabalhar então vamos pro primeiro motivo pra você não comprar essa câmera, tá? a primeira questão é o seguinte, essa câmera passou então das 6 e 600 ou até das 6 e 500, 6 e 300 por exemplo de 24 megapixels pra apenas 26 megapixels, então se a gente levar em consideração o fator fotografia nós não tivemos um avanço significativo na qualidade dessa câmera ela basicamente entrega a mesma qualidade, embora tenha um sensor novo, que as câmeras anteriores então uma 6 e 300 de 3 mil reais hoje vai te entregar a mesma qualidade que a 6 e 700 pretende te entregar então se você de repente é da foto, se você tá mais relacionado a esse mundo, a 6 e 700, com certeza ela não é pra você com certeza vale a pena você manter de repente uma 6 e 500 ou até uma 6 e 600 que você tem porque você não vai ter um ganho necessariamente de qualidade tratando-se em arquivo, tratando-se de fotografia então esse é o primeiro motivo né cara, agora o segundo motivo é leve em consideração que essa câmera agora ela filma 4K a 120 frames por segundo a 10 bits então uma taxa de compressão menor levada em consideração com o que as outras câmeras entregavam isso resulta obviamente em muito mais qualidade mas a primeira coisa que você vai ter que fazer quando comprar essa câmera é também comprar um cartão de memória novo então não é só comprar uma câmera né cara, pra você poder utilizar todo o potencial que essa câmera tem você também vai precisar investir em cartões de memória cartões bem caros por sinal, devido a alta taxa de velocidade que eles precisam pra armazenar os arquivos então vamos lá, você começa aí acreditando que vai fazer um upgrade legal que vai sumar aí no teu workflow mas sinceramente você tá fazendo um upgrade de custo né vai aumentar teu custo de produção e é importante também levar em consideração o fato de você ter arquivos maiores né, menos comprimidos que vai resultar em muito mais armazenamento você vai precisar de mais HD externo você vai precisar de mais mídia, de mais nuvem então isso também é importante levar em consideração, fechou? vamos pro terceiro cara lembra que eu falei cara, que essa câmera teve um avanço principalmente na questão do vídeo né então hoje ela filma 120 a 4K a 10 bits, então a taxa de compressão bem menor e aí meus caros, se você tem um computador aí, um M1 por exemplo, de entrada com 16 GB pra rodar esse 4K a 120 frames vai dar muito trabalho então a primeira coisa que você vai ter que fazer é também trocar com certeza o teu suporte mas trocar a ferramenta, a plataforma que você usa pra editar porque se você não tiver um computador parrudo se você não tiver uma placa de vídeo dedicado, se você não tiver um Macbook potente você vai penar, penar muito pra poder descompactar, descomprimir e rodar então os arquivos da 6700 cara a Sony ela tem essa característica de ter arquivos com boa qualidade, porém muito comprimidos né então é necessário que o teu computador trabalhe muito pra fazer a descompactação e a leitura então desses arquivos então meu cara, provavelmente se você comprar uma câmera dessa e você manter a tua L de edição original, você vai ter problemas então necessariamente você não vai conseguir utilizar todo o potencial que essa câmera tem vai passar raiva na pós-produção, vai precisar de mais espaço em HD então esse é o terceiro motivo cara a necessidade de você também trocar o que? a tua plataforma de edição, a tua base de edição por conta de você dar um upgrade de qualidade pensando principalmente nos 120 frames 4K a 10 bits né então isso também é um ponto a se levar em consideração será que ao invés de trocar de câmera não vale a pena você investir mais no teu computador você melhorar a tua ilha de edição ou por final vou deixar uma outra dica que eu acho que é a mais valiosa de todas pensa isso cara o quarto motivo tá, pra você não comprar a 6700 cara levando em consideração o valor dela é o tamanho do sensor então nós estamos falando de uma câmera crop uma câmera que tem um sensor menor né é um sensor cortado como o próprio nome já diz APS-C, crop, cropado então é um sensor menor é um sensor que tem menos capacidade tá, menos capacidade de captação de luz então ele perde comparado com o sensor full frame ele vai ter um desempenho menor em baixa luz e mais do que isso por ele ter um sensor menor ele vai ter menos buquê vai ter menos desfoque comparado com uma câmera full frame então se você é da fotografia se você de repente é dos eventos você pegar uma Sony A7C que vai ter um valor equivalente vai te dar um resultado melhor em baixa luz vai te dar um resultado melhor com ISOs altos do que necessariamente você pegar uma Sony A6700 de novo, nesse fator específico sensibilidade de ISO ou a capacidade de captar luz de uma forma digital o sensor oferece isso ela é muito reduzida comparado a uma full frame então bota na ponta do lápis se de repente vale a pena você mesmo pegar uma câmera dessa você já esperar um pouquinho pega uma full frame um pouquinho mais antiga uma A7III, uma A7C e vai ter resultados incríveis o alto foco é muito bom tanto quanto a A6700 então leva isso em consideração também principalmente se você trabalha com eventos se você é da noturna se você precisa de um melhor desempenho em baixa luz acho que isso é um fator fundamental para se levar em consideração vamos então para o quinto e último motivo para você não comprar essa câmera para você comprar e se arrepender que é o seguinte, cara não cai em marketing vamos levar isso em consideração, rapaziada a gente está no Brasil, cara aqui para nós tem um custo muito elevado mais do que um custo elevado tem um custo de imposto absurdo, né, cara quando a gente traz essas câmeras para cá então eu acredito que o momento de comprar uma câmera nova nunca é o momento do lançamento momento em que vai todo mundo querer comprar essa câmera vai ter uma disputa acirradíssima inclusive os preços vão aumentar por conta de ela chegar aqui no Brasil, né e ser uma câmera escassa todo mundo está procurando então eu acredito, cara que você não deve cair no marketing das câmeras embora seja muito tentador ter uma câmera nova todo ano está lançando câmera nova, cara todo ano tem câmera nova que o mercado, que a indústria está colocando para nós então qual que é meu conselho, cara? será que não vale a pena ao invés de você trocar de câmera pensar em trocar de câmera a cada um, dois anos você investir em lentes? porque, vamos lá a lente 24-70, cara é a lente 24-70 há 15, 20 anos as lentes não mudam embora a gente tenha as lentes por exemplo da Viltrox que estão incríveis no sentido de qualidade, custo-benefício as lentes da Sigma então eu acho que vale muito mais a pena você se abraçar num setup de lentes de qualidade que vai te entregar uma imagem legal do que necessariamente você pular e tapa e querer trocar de câmera pegando um equipamento muito mais caro o equipamento vai denotar mais capacidade de processamento do teu computador mais espaço de armazenamento então, bota a mão na cabeça será que não vale esperar pelo menos aí um aninho dois, pra 6,700 dar uma baixada de preço pra essa galera que comprou nesse primeiro momento começar a querer também trocar de câmera pro próximo lançamento pra 6,800 e aí sim a gente pegar essa câmera porque vamos levar em consideração, cara o valor que você vai ter que gastar mais pra trocar de câmera o valor que você vai ter que botar mais no teu setup pra poder rodar pra poder fazer acontecer vai influenciar diretamente no valor final do que você cobra se hoje você tem uma Sony a 6,500, tá? que basicamente vai entregar uma qualidade tão boa quanto a 6,700 embora tenha algumas limitações principalmente os 60 quadros a 4K e os 120 mas, cara você vai conseguir de fato cobrar 20, 30% a mais no valor final do teu produto se você é um fotógrafo de casamento e você cobra mil reais por exemplo você vai conseguir cobrar mil, duzentos, mil e trezentos pelo fato de trocar de câmera se você é um filmmaker, mano que trabalha na guerrilha e cobra aí, sei lá mil reais pra entregar um vídeo de um minuto uma câmera nova você vai conseguir mostrar pro teu cliente e agregar valor e cobrar mil e trezentos mil e quinhentos reais leva isso em consideração meu brother então, de novo o motivo desse vídeo cara, é a gente refletir o quanto vale a pena a gente gastar nosso dinheiro suado, cara porque o aumento é muito caro então, vamos lá não vale a pena comprar lentes novas ter lentes que vão durar por mais tempo e gradativamente esperar o mercado ir absorvendo o que tá vindo de lançamento pra você trocar de câmera vale a pena realmente trocar nesse momento vale a pena gastar nosso dininho com uma 6700 comenta aqui embaixo outra coisa meus brothers vou deixar aqui no vídeo que é importantíssimo as lentes que eu indico tanto pra câmeras full frame quanto pra câmeras cropada aqui tem um setup incrível de lentes da Viltrox que se você tem uma cropada com uma 6700 6700 com certeza vão ser as lentes indicadas barra custo benefício pra vocês é nóis o link tá aqui embaixo cara também pra 6700 também pra FX30 quer comprar uma câmera entra no link e é nóis valeu 6 7 11 11